Se os dias do meu passado renascessem novamente Eu teria ao meu lado quem eu amo loucamente Meus sonhos teriam vida, meus lábios beijos ardentes Eu não padecia mais, afogando os meus ás E a dor que meu peito sente Se voltassem meus cabelos a cor de antigamente As rugas que me envelhecem se acabassem simplesmente Minhas pernas enfraquecidas ficariam resistentes Eu segui a minha estrada Procurando minha amada Que eu perdi para sempre Vai bem longe aquele tempo que jamais me sai da mente Levando a felicidade Que passou tão de repente Assim como o vento passa E vai pra outros continentes Passou minha mocidade Só deixando por maldade A belice no presente Vivo mergulhado em pranto A fingir que estou contente Carregando um sofrimento Que aos poucos mata a gente No silêncio dos meus dias Eu alcançarei somente O final da minha estrada Onde eu encontro morada Pra morar eternamente Venture Volve mergulhado em querer